Olá, olá! Falar a palavra, os seus sinônimos e a tradução da palavra, ok? Então, vamos começar e vamos começar! Fall, drop, cair Way, root, track, caminho Begin, start, começar Tell, reveal, narrate, contar Cut, slice, slit, chop, cortar Difficult, hard, difícil Huge, enormous, enorme Incorrect, wrong, erroneous, errado Choose, select, escolher Story, tale, myth, história Unhappy, miserable, downhearted Infeliz Bright, shining, gleaming Brilliant, luminoso Bad, evil Wicked, unfriendly Mal Center, middle Meio Show, display Exhibit, mostrar Dandros Unsafe Risky Perigoso Jump Leap Pular Quiet Peaceful Quieto Fast Quick Speed Rápido Bad Low quality Ruim Answer Reply Response Resposta Rich Wealthy Rico Try Attempt Tentar True Right Proper Real Verdadeiro Stop Cease Quit Parar Ok? Então vimos aí várias palavras sinônimas E o seu, a sua tradução, tá? O seu significado em português Então é isso, vamos ficando por aqui Eu vou deixar isso tudo escrito lá na descrição desse vídeo Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like Compartilha com os amigos Se inscreve no meu canal se você não é inscrito E ativa o sininho Ok? See you Bye 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 Bye